Estamos insistindo tanto porque Se a gente junto já não tem nada a ver Essa história está me fazendo mal Eu sei que tentamos, mas chegou o final E sinceramente, já não está mais como antigamente Já não está mais surpreendente A gente se amava tanto e ficou diferente Estou inconformado Eu estou sendo forçado a comparar o hoje com o nosso passado Está tudo mudando A gente já não vive mais como vivia antes Um caso terminado não é mais importante Não está interessante É tipo um fogo que apaga e não acende mais Como a história de amor que já ficou pra trás E agora tanto faz A gente não dá mais Você me mandou embora E fechou a porta Disse que é pra eu nunca mais voltar Você me xinga, me esnoba E disse que agora Quer ficar sozinha Sem ninguém pra te atrapalhar Mas eu vou te falar Você tá mais que certa E para de xingar um pouco Que eu tô pegando minhas coisas E tô indo nessa Deixa que eu vou depressa Mas o tempo passou E ela me ligou Chorando perdida Diz que está arrependida E que eu sou seu amor Espera por favor Explica pra ela, Joaquim, ó Eu não tô te entendendo Que cê tá querendo Me mandou embora E agora tá sofrendo Cê pede pra eu voltar Acho que não tá sabendo Desculpe a sinceridade Eu tô falando a verdade Foi mal, eu só lamento Agora eu tô vivendo Fala pra ela, meu patrão Agora Agora eu tô vivendo É mais ou menos por aí Agora eu tô vivendo Beijo desse igual Um abraço na minha garganta E não é companheira Nesse risco a faca